Bom dia, bom dia. Hoje é dia 25 de junho de 2017. Ainda tenho algumas pitaias, aqui pitai da polpa roxa, polpa branca, acho que vou ter até no mês de agosto a princípio, com aquelas que temos verdes, deliciosas pitaias orgânicas. Todos já conhecem minhas pitaias aqui de Caxias do Sul, tem uma boa quantia de frutas em cima ainda, estava colhendo agora mais umas pitaias, sempre fresquinhas para meus clientes. Aqui é a pitai da polpa roxa, temos da polpa branca, nesse cesto é toda polpa roxa. Tem umas roxas, tem umas especiais aqui. E é isso, bastante fruta em cima ainda da planta. Tem umas frutas verdes, vai ter por longa data. Pitaias roxas, umas brancas. Tem muitas pitaias escondidas. Tem muita pitaias escondidas. De verde também. Aqui é pitaias roxas. Por estar no mês de, final de mês de junho, tem muita fruta ainda. Minha pitaias com genética de ponta. Está aqui para o mundo ver. Vai sair muita muda agora. Tem que podar após o inverno. Quem está afim de mudas, de fazer sua plantação, é só passar aqui junto ao orquidário pédio. Aqui tem muita muda. E de qualidade. Minhas funcionárias trabalhando. Obrigado. 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 E aí Um, um, um. Um, 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 um. E tá aqui pra ver. Totalmente orgânicas. Hoje tá mais que um dia de verão do que inverno. Mas enfim. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. é isso obrigado por olhar meus vídeos aí pessoal tudo de bom